Questão 13 dos complementares do livro 1. Bom, essa questão 13 tem que ter um cuidado com ela, não é que seja uma questão muito complexa, mas o pepino aqui é esse 0,5 segundos. Esse 0,5 é uma coisa que tu não precisa usar ele no início do exercício. Por quê? Isso aqui é um atraso, isso é. Tu vai mexer no controle do jogo, lá no joystick, e o bonequinho vai levar 0 segundos para se mexer, depois que tu fizer isso. Quer dizer, é como se fosse um tempo de reação, aqueles exercícios de tempo de reação que o motorista freia, que tem até o da URGS aí nessas aulas. O que interessa aqui é o seguinte, que o monstro está a 18 metros do avatar, ele parte do repouso e com a aceleração de 1. Com esses dados que ele me deu, o que a gente vê aqui? É um MRUV, e eu consigo calcular o tempo que esse monstro leva para chegar até o avatar. Usando o quê? O velho e bom MRUV. ΔD igual a VOT mais AT² sobre 2. Qual é a distância que o monstro vai fazer? 18. Qual é a velocidade inicial do monstro? 0, de partir do repouso. Quando é que vale a aceleração? 1, T² sobre 2. O 2 passa para lá, fica 36. 36 igual a T². Então o tempo vale 6 segundos. Agora olha só, o que tu descobriu? Que a partir do momento que o monstro começar a se mexer, começar a andar, ele vai levar 6 segundos para chegar até o boneco. Só que quando tu mexer no console, quando tu mexer no controle, tem um atraso de 0,5 segundos. Então, se tu mexer exatamente no tempo 6, quanto tempo vai levar para o monstro ir? 6,5. Por causa desse atraso. Por teu boneco se mexer, e aí o monstro vai te pegar. Então qual é que é o truque aqui? Bom, é que também não teria outro, né? A UX até facilitou. A dificuldade aqui seria se eles tivessem colocado uma letra com 6,5. Mas a resposta, claro, é 5,5. Tem que fazer o 6 menos o 0,5, que vai dar 5,5. Tu tem que mexer o controle 5,5 segundos antes do monstro se mexer. Aí qual é que vai ser o tempo total que vai levar, né? 0,5 e aí vai rolar o 6. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí